Gente, você bate e me põe nessas fotos aí doida Ah, eu vou fazer isso aí, tá passando a minha filha Louca! Louca! Que que é isso aqui? É o peito dela? Não, foi a sererinha Não sei quem que é ele, mas quem é ela É, né? Ali! Que que é aquilo? Aqui é o que? Não, isso aqui é o que? É peito? O que? Vou mostrar o que é isso Não, o que é isso não Negócio fininho, mas Ai! O que é isso? 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 Cadê? Vamos ver, vamos ver A gente vai mostrar a minha fala aí Não Não, eu vou mostrar a minha fala aí Ai meu, tá gostando, né? Ai meu, tá gostando, né? Tá bom, eu vou te filmar Tá lindo, olha o estado, tá lindo O cheiro é lindo Tá funcionando, né? Uuuuuh É que é bom, né? Tá bom Acabou